Ovo e Tiago Em festa de rodeio No frente do peão Em cowboy, violeiro No palco a emoção Na areia em oito segundos Ele não pode cair É o verdadeiro peão Deixa a poeira subir Na areia em oito segundos Ele não pode cair É o verdadeiro peão Deixa a poeira subir O touro pula É mais forte o peão Peão segura Animando o povão O touro pula É mais forte o peão Peão segura Animando o povão Yeah 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 Em festa de rodeio No frente do peão Em cowboy, violeiro No palco a emoção Na areia em oito segundos Ele não pode cair É o verdadeiro peão Deixa a poeira subir Na areia em oito segundos Ele não pode cair É o verdadeiro peão Deixa a poeira subir O touro pula É mais forte o peão Peão segura Animando o povão O touro pula É mais forte o peão Peão segura Animando o povão É mais forte o peão Peão, segura a irmã no povão O touro pula, é mais forte o peão Peão, segura a irmã no povão Segura mesmo Piel, bom dia Obrigado, Balan, mais uma vez, parabéns Júlio, parabéns, obrigado Obrigado, parceiro Que legal Piel Canta muito, né? Cara, eu tô muito feliz, obrigado mesmo Obrigado a toda a sua produção Você vê que vocês, às vezes, não ganharam o concurso, né? Mas estão sempre sendo convidados Pra cantar com profissionais aqui Admiro demais, tanto como pessoas, quanto artistas Poxa, pra mim, eu não tenho nem palavras Vai com Deus, tchau Tchau Aô, cordilu